E por falar em saudade Que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção Que se ouvia na noite Dos bares de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio Na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares Me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite dos bares Onde anda você E por falar em saudade Onde anda você Onde andam os seus olhos Que a gente não vê Onde anda esse corpo Que me deixou morto de tanto prazer E por falar em beleza Onde anda a canção Que se ouvia na noite Dos bares de então Onde a gente ficava Onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio Hoje eu saio Na noite vazia Numa boemia sem razão de ser Na rotina dos bares Que apesar dos pesares Me trazem você Por falar em paz E por falar em paixão Em razão de viver Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares Na noite dos bares Onde anda você Nesses mesmos lugares Na noite dos bares Onde anda você